Música Presidente da República, critique Banco Comércio Sira, nebe-fu empréstimo, hofu namboat. Música O tema principal, nebe-fu empréstimo, hofu na economia nação menos desenvolvida, nebe-fu empréstimo, hofu na parte ba. Música Estou agora, la ia, aumento de ajuda, la aumenta, la ia, perdão, dívida, ba raiz, nebe-fu, sambo, ba banco comercial, ba banco mundial, FMI, boa tarde. Ia foram itani, é man na rua adeima coli ea macanhas, quando vai dané, secretário-geral da Saúde de Lisboa é Horácio, quando va, problema, dívida externa. E aí, vai, timor la ia problema, dané, tanto quando eu colhi la significa, a cara, vai defender timor ninho interesse la. Timor la ia dívida, ba banco comercial se le. E a dívida, mas vai para o ADB, o Banco Mundial, a IFC, Bila Dumbot, Timor, Berselho, a vontade. Mas o Raí, se dá nessa Paquistão, nessa Sri Lanka, e o Raí Lúquia de África, se dá deve ao Sambor, para o Banco Comercial, se dá. E o Banco Comercial, se dá no fundo, não é todo entreteu. Se não é se é Timor e Itaténe, e nem o secretário-geral que condena, e sempre o Hulu, que tinha ido lá, não condena. E os fóruns, não é só o secretário-geral, o Raí Lúquia de África. Colheu para a falhança do Raí Rico, atualmente a gente ajuda o Raí Guia de África, e critica a falhança do Banco, a Atuatum, a Funa da Luruma, e a Funa da Luruma, o Saí Nevei, o Sira Repton, ou se é nessa exportação rumo a Funa da Luruma, ou se mina, a Funa da Luruma, o Sira da Luruma, o Sira tem que ser o 30% da dívida Sarnian, o Banco Sarnian. Claro, e tem a dívida e tem a selo. Mas a Funa da Luruma é toda, não é mais. Nem a Ráculia para ver a reestruturação da dívida, ou perdão da dívida. Nem a Ráculia, lá de um contente, a conferência da Néu, também é uma Ráculia para ver a dívida externa. A Funa da Luruma é a Rússia do Governo americano, União Europeia, Japão, no Coreia, a atufou pressão do Banco do Comércio Sira, a reestruturação da Funa da Luruma. Além de Néu, a Ráculia da Luruma é a presidência do Sira da Luruma, a atua organização da Assembleia Internacional, a atua mobilização financeira, a atuação da nação menos desenvolvida, Sira. Entretanto, e a conferência List Developed Countries, ou LDCine, a lá ou durante a Luruma, a nação menos desenvolvida, Sira e a Mundo, a mutu que a atuação, luresinem, mag participar. Bem-vindas, Jiménez, de Emen. Bem-vindas, Jiménez, de Emen.